Lá em casa não tem democracia nenhuma, não tem democracia, você pode torcer para quem você quiser, mas se você quiser ganhar um presentinho você pede para o goleiro do time de vocês. Futebol tem muito disso, aí o cara não dá certo lá, você pega o Lennie, que o ano passado foi terrível o ano do Lennie, a gente brincava com ele e falava, Lennie de Deus, aí eu falei que contra o Grêmio eu fui para o ataque, por causa que eu vi que era o Lennie que estava lá, e eu falei, vou para o ataque, né, pode perguntar, que hoje eu estou, hein, treinei, estou concentrado, faz dois dias para essa entrevista, eu até brinco com os caras, eu falo, tá vendo, eu até faço goleiro para vocês aqui, que se eu não machuco o Diego vai até hoje, ninguém ia saber quem que era o Diego, agora está lá no livro, quem que fez ele, eu, nem nada também com essas atuações, só reconhecimento, porque os caras falaram que dava um dinheiro lá para quem era o melhor jogo, aí eu cheguei com o Tabel, eu falei, hoje eu vou pegar um dinheiro, acho que era 5 mil dólares, aí cheguei lá, o Ronaldo estava contando o dinheiro, ó, ganhei de novo, falei, ah, não acredito, foi você, sei que minha mãe é brava também, não dá para, ah, vou ali com os caras, cara, você está louca, com quem você vai? Ah, vou com o Ronaldo, não, então não vai. Alguma vez deu conta, podia estar em Londres agora, lá no ar, sei lá, nunca se arrependeu o que eu ia estar fazendo em Londres, fala para mim. Sai tanta gente, eu não sei, não sei. Eu não vejo até hoje o que eu ia estar fazendo na Europa. Tem uma música assim que você vê na Copa, todo mundo escutando, um escutando Tecno, outro escutando Revelação, outro escutando Louvor, e um escutando Sertanejo, Pena Branca Chavantinha, Teodoro Sampaio, a motivação. É mesmo, do que? Não tem que ter muita responsabilidade. Analista de goleiro, você vai analisar o que você conhece. Pô, só goleiro? Pô, eu vou bem. Mas vai cornetar? Claro, se precisar. Porque tem muito muro aí, tem muito cara que fica em cima do muro. Ah, não, que muro. Tem muito de vocês que fica em cima do muro. E quando, dependendo de quem é, dá uma aliviada. Música Música